E aí, estamos ao vivo? Eu acho que sim. Vamos começar a dar mais gente na sala. Vamos lá. Tchau. Agora você fica sentando a estafão direitinho. Aqui, caia. Continua pingando o meu aqui. Fala, calazãs. Seja bem-vindo, calazãs. Vamos esperar entrar mais a gente aí para a gente começar a conversa, que hoje é uma conversa muito especial. Estamos aqui no dia do cliente, onde é um gancho incrível e super interessante para quem trabalha no varejo, principalmente, para fazer o óbvio que é vender e vender mais. E a ideia nossa hoje é falar sobre como aproveitar esse dia para vender, vender mais e vender com qualidade, que é o que todo mundo quer. Não é isso, Paulo? É isso mesmo. Pessoal, apareceu um monte de curtida aqui que eu estou dando de propósito. É para outras pessoas também chegarem à transmissão, para poder a gente conseguir alavancar esse resultado. A gente pede, primeiramente, desculpa pelo atraso hoje, porque na nossa organização aqui interna um cliente chegou duas horas antes do combinado e quebrou toda a programação do que a gente havia feito. Calazãs, ajuda a nós aí, calazãs. Dá um monte de curtida aí para divulgar para mais gente. Ouça, compartilha a marca dos amigos que trabalham com vendas, principalmente, que hoje a pauta vai ser bacana. E aí, a gente vai falar justamente sobre como esse dia do cliente é relevante para as empresas, como ela pode utilizar para ter melhores resultados, tá? Então, é importantíssimo que a gente consiga estar alinhado no sentido do nosso projeto hoje. E vamos começar pelo fato curioso. Paulo, sabe como foi criado e por que existe o dia do cliente? Não sei. Eu vi rápido a tela mensagem de mandagem. Confesso que eu só passei aquela lida automática. Não passa. Na verdade, a gente fez um dever de casa e vou pegar aqui a minha cola. Mas olha só que curioso. O João Carlos Rego, empresário especialista em marketing e recursos humanos natural de Porto Alegre, é o idealizador do dia do cliente. Ele criou a data com o objetivo de homenagear clientes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, pois os clientes são a razão da existência da empresa e de setar a relação entre as partes. Aí a gente remonta a praticamente quase todas as lives que a gente fez até agora, que é relacionamento. Quando a gente fala de vendas, a gente não deve se apegar também principalmente só a número, só a parte fria. Tem uma pessoa do outro lado que tem desejos, tem anseios, tem dores, tem desafios. E realmente é uma data interessante, principalmente para o mercado nacional, que vem aí trazer um melhor relacionamento para poder vender com melhor qualidade e entender melhor também os anseios dessa clientela aí. Também isso aí para reforçar que as empresas, antes de pensar nos seus produtos, nos seus itens comerciais, para botar tanto suas lojas, os seus serviços comercializados, é importante antes de pensar nisso, pensar o que o meu cliente deseja. Então, é fundamental para qualquer negócio, hoje, e digo que sempre foi assim, na verdade, hoje mais, na verdade, que sempre não tinha tanta importância, não era dado pelas empresas essa importância, o fato de prestar atenção no que o seu cliente deseja, o que ele tem interessado em comprar, e como você pode usar boas práticas para surpreender. E aí, Diego, a gente pode começar a dar algumas dicas de como as empresas podem trabalhar para atender bem os seus clientes e conseguir excelentes resultados nesse dia, no dia do cliente. Um salve para a Nebra também, que acabou de entrar na nossa live aí. Fala, Débora. E Calazans também, principalmente, se vocês gostam de comentar e participar da nossa conversa. Qualquer dúvida, qualquer adendo, por favor, comente aí, vamos gerando aquela conversa bacana de toda sexta-feira, agora, aqui com a gente. Tudo bem? Uma lembrança do nosso... Saudade. Beleza, vamos entender agora a questão. Está chegando aí, vamos fingir que a gente está há três semanas, um mês, dois meses atrás, e a gente vai se preparar para o dia 15 do nove, o dia do cliente. O que eu preciso fazer, como lojista, como varejista, para chamar atenção para esse dia, de repente, e criar alguma ação para a gente dar uma sacudida aí na movimentação de clientes? Tá, então eu não vou pegar somente datas específicas do dia do cliente. Eu vou pegar as datas que são as mais relevantes para o mercado, como o dia das mães, dia dos pais, Natal, Sírio, aqui do Gatua, nessa região. Ou seja, as datas que são do senso comum, que qualquer lojista pode vir aproveitar para poder realizar campanhas que podem entregar excelentes resultados para esse cliente. Para quem vive básico, principalmente para quem atua no varejo, o varejo, ele vive da premissa maior, que é novidade, movimentação. É por isso que as empresas, no carnaval, fantaziam toda a loja, colocam um monte de adereços espalhados pela loja, para poder gerar movimento, gerar coisa nova, gerar diferenciação. Para quem trabalha com serviço, é uma data importantíssima que você pode utilizar para poder mostrar um produto que você ainda está desenvolvendo, um produto novo que você quer apresentar. Falar, não, especialmente hoje, você vai ter acesso a algo bem bacana. Então, para aqueles clientes que você já tinham negociado algum produto, algum serviço, mas aí não fechou a venda, ficou frio, é hora de voltar nesse momento e apresentar uma promoção exclusiva, o que vai ser bastante relevante, que é o dia que ele vai ter a chance de poder fechar. Então, essas datas comemorativas são fundamentais para poder movimentar o mercado. Então, o Natal dizem que é a própria Coca-Cola que deu esse ar de Natal, do Papai Noel lá vermelho, porque foi uma data que foi estimulada para poder gerar venda. Dando cliente, o que a gente pode fazer para isso? Identifique o que você pode fazer para poder entregar a sua cliente algo que ele acha relevante. E, principalmente, agradecer àqueles clientes que estão na sua carteira por eles acreditarem na sua marca, nos seus serviços. Inclusive, eu faço algo aqui no meu agradecimento a todos os clientes que a gente tem na sua carteira e aqueles que já passaram por aqui. A gente se sente muito honrado em ter vocês enquanto clientes, porque vocês depositaram na gente a confiança que a gente fosse entregar um bom trabalho. Você se esforçou para entregar esses resultados que foram acordados e encontrados. Com certeza. Mas, assim, um acréscimo aí que eu acho que a gente pode entrar bacana é a questão do próprio CRM, que é uma técnica, é um fazer, que ajuda muito nessa questão de entender melhor em que momento eu posso entrar, o que eu posso abordar e o que eu posso fazer com datas comemorativas como essa. Tá, então bora explicar basicamente o que vem a ser esse CRM, que eu já apresentei para alguns clientes. E muitos me perguntaram, poxa, você está falando de medicina? Por causa do Conselho Regional de Medicina. Aí eu falei, não, bora traduzir. O CRM é uma sigla de uma frase em inglês que significa Customer Relationship Management, ou seja, gestão do relacionamento com o cliente. Que vem assim, nada mais que uma prática, uma boa prática que as empresas adotam, que algumas das vezes utiliza um sistema para poder gerenciar as informações e tratar melhor esses clientes. Nessa plataforma, nessa ferramenta online, ou que você faz no próprio caderninho, lá do seu Zé, que ele tabulava lá, falando de tal, também devem no X, estou confiado nele, já é uma espécie inicial de CRM. Não precisa de um software? Não, não precisa, é uma boa prática, na verdade, de você entender, poxa, o que você apresentou para o seu cliente enquanto proposta comercial? Qual foi o desconto que você prometeu? Qual era o escopo do serviço? Qual era o nome desse cara? Qual era o nascimento dele para fazer um agrado? O que ele perguntou? Quais eram as dúzias que ele tinha? Ou seja, é você tabular essas informações no local que você tenha rápido acesso para que você consiga apresentar para ele informações que são extremamente relevantes para aquele momento. Para que você não tenha que começar uma conversa do zero. Muitas empresas usam o CRM somente na parte de vendas, o time comercial utilizar. Ou seja, aquele cara lá é um prospecto, eu já apresentei uma posta comercial para ele, eu já negociei valores, eu acordei tais fatores do contrato e vai iniciar o serviço. Falando rapidamente sobre o funil de vendas, mas algumas etapas mais diretas. Então, quando você começa a amarrar no seu funil de vendas, dentro do seu CRM, da sua base de gestão do nascimento do cliente, você consegue observar em que momento da negociação o seu cliente se encontra. E a partir disso, você consegue ver que esse cara aqui está com uma proposta no qual eu já dei 20% de desconto para ele e não fechou. E está há mais de dois dias sem fazer nada. Será que é no caso de eu voltar e apresentar uma proposta melhor? Então, fala que daqui a uns dois dias essa proposta vai vencer e eu não vou conseguir dar esses contos para ele? Então, com a gestão do nascimento do cliente, com essa prática do CRM, você consegue ter muito mais informação sem ter que cartear algum momento porque você esqueceu essa informação. Então, o CRM vem para consolidar todas essas informações para um local que você tenha fácil acesso. Porque quando a gente atende um cliente, dois clientes, a gente beleza, eu te lembro, mas quando são 100 clientes, 500 clientes, mil, milhares, então aí fica difícil o cara lembrar o que foi cada um. E no CRM também a gente tem a vantagem de utilizar um software dessa base. Você consegue verificar o que esse cliente também já comprou de você. e aí vem algumas boas práticas de upsell e cross-sell. O que vem a ser isso, David? Que é isso aí também assim, né? Eu já entendi mais ou menos o que eu vou fazer, o que eu vou abordar, os ganchos que eu vou usar para trazer as pessoas para a minha loja. Beleza. O cara chegou aqui e está interessado em tal produto. E agora? Como é que eu vou aproveitar que ele já está aqui para realmente fechar e usar esse gancho da data especial para finalizar isso aí? Pronto. Aí vem uma dica interessantíssima que envolve o alinhamento entre o marketing e o time de vendas. O marketing usa as diversas estratégias para poder atrair o cara para a loja. Mas beleza. Se eu falei, se o time de marketing falou, olha, somente hoje, no dia do cliente, os clientes que estão nessa base que chegarem na loja terão 20% de desconto. Beleza? O cara se interessa, o cliente se interessou, o potencial cliente se interessou, vou visitar a loja. E chegar lá, o vendedor não souber disso, acabou. Perdeu. Perdeu. Que 20% de desconto é esse que está maluco? Ah não, foi vir a propaganda de vocês no e-mail marketing que rolou. Ah não, acho que a felicidade não vai rolar. Então é importantíssimo que ocorra o alinhamento entre o time de vendas e o time de marketing para que a ferramenta do CRM seja mais efetiva. Então quando a gente fala nesse caso que é do cliente, o que a gente promete enquanto a gente comunica para o mercado, qual a expectativa que a gente vai gerar e o que a gente vai consolidar lá no PDV, na hora que o cliente chegar até vocês e realizar essa venda. E aí a gente começa a ter algumas boas práticas que envolvem basicamente alinhar o time de vendas com o time de marketing para que nenhuma informação se perca e esse processo não seja perdido não seja perdido pelo caminho. Beleza, Tio? Bacana, bacana. Então vamos para o seguinte. Vamos para o seguinte. Consegui alinhar na equipe de vendas e na equipe de marketing. Deu tudo certo. A campanha foi um sucesso. Eu chamei a atenção. Dia do cliente ganha Y de desconto. O cara chegou na loja e comprou um item só. Tá. Aí vem aquilo que eu falei nas boas práticas de upsell e croissal. Vou apresentar rapidamente o que que vem a ser cada um do exemplo mais rasteiro possível para ficar bem claro para quem está nos assistindo. Por exemplo, você chegou lá numa rede de fast food e pede vou comprar uma batata pequena. O que que na mesma hora o vendedor fala? Mais um real você vai levar médio? Ou seja, por mais um real você vai levar médio ou mais dois reais você vai levar grande. Ou seja, por um gasto, um custo irrisório para o cliente ele está tendo muito mais em produto. Isso na cabeça do cliente. Sim. Certo? O que na verdade está acontecendo é a prática do upsell. O que que vem a ser esse upsell? Eu te proponho a um custo irrisório que você consuma muito mais em determinado produto. Ou seja, eu quero que eu vou aumentar o teu ticket que tu está gostando comigo. Beleza? Então aí eu faço o chamado upsell. Beleza. Existe também o cross-sell ou cross-selling ou up-selling depende muito dos autores mas enfim mais fins como é que eu vou dizer isso aí é o... Depende da referência bibliográfica aí. Justo. Mas o que vem a ser então a prática do pro-excel? O que acontece? Nesse mesmo caso o cliente chegou lá no fast food e pediu que era uma batata pequena. Aí vem a vendedora bonitona e falou assim olha, se você botar mais 3 reais você pode complementar com hambúrguer. Com mais 5 reais você vai complementar o hambúrguer e o refrigerante que você acaba de adquirir um combo. O que que acontece? Eu transitei você já está comprado na batata e eu te ofereci mais 2 novos produtos distintos que não planejava comprar que você não estava se programando mas que como eu te ofereci numa prática de um custo muito baixo você acabou se interessando. E aí eu aumentei para muito mais o teu ticket. Entendi. Esse é basicamente para diferenciar o que é o Upsell e o que vem a ser o Crossel. Beleza, dia do cliente. Eu tenho que clara pessoal, rapidinho, desculpa por. Ficou clara aí pessoal a questão da diferença e de como a gente pode usar o Upsell e o Crossel. Ficou tranquilo? Olha, não se esqueçam de deixar comentários aí deixando suas dúvidas para vocês. Carazanjo, dedo no curtido aí, entendeu? Vamos lá para espalhar para a galera aí. Não se esqueçam também de deixar comentários aí mesmo depois que a live finalizar o vídeo vai ficar disponível para vocês deixarem seus comentários e como sempre claro, a gente vai conversando aí e vai levando o assunto para quem se interessa em vender mais. Eu acho que boa parte das pessoas que acompanham a gente. Beleza? Tá. Dando continuidade nessa prática que a gente começou a abordar de como a gente pode alavancar esse cliente. A gente chegou lá e está disposto a interessar em alguma coisa de ti. O fato mais difícil é trazer o cliente para a loja. O teu PDV ou o teu contato comercial com ele. O que você pode fazer então nesse processo usando o Opsel e o Opsel? Se esse cara já for teu cliente a importância de ter um CRM. No CRM você vai conseguir identificar o que esse cara já comprou de mim. O que ele gosta. O que habitualmente ele compra de mim. Qual é a frequência de compra que ele tem de mim. Qual é o ticket médio que ele tem de mim. E aí você começa a pensar o que eu posso fazer para poder ofertar algo a mais. Algo que ele perceba que ele não está sendo enganado. Algo que vá ajudá-lo de fato que vá ter serventia porque senão a venda se torna infrutiva e o cara vai ficar puto contigo e comprou algo que não interessa para ele. E algo também que sirva para você mostrar que você tem novidade que você tem coisa boa que continua agradando esse cliente. Depois de levantar essa informação você pode falar beleza você vai pensar em itens que são complementares ou que são em volumes maiores para você praticar o upsell ou para você praticar o crosssell. Diferentes produtos que são complementares daqueles que ele está que ele busca normalmente. Eu lembro de um caso de um cliente nosso que é aqui da casa a gente pensou como a gente pode encantar um cliente. A gente fez uma uma curva de clientes ABC aquele cliente com maior ticket um cliente com ticket intermediário e um cliente com ticket bem baixo. A gente conseguiu identificar que dentro dessa curva ABC dentro dessa curva ABC a gente verificou que vai fechar identificar que existem aqueles poucos clientes ou seja normalmente aproximadamente 20% dos clientes que geravam 80% de resultados daquela empresa. É o chamado princípio de parede que diz que 20% das causas geram 80% dos resultados das consequências. Legal. E a gente viu o que a gente pode fazer para garantir que esses clientes que nos compram bem continuem comprando a gente e até mesmo possam comprar mais. Ah, pô, quer dizer que eu tenho que fazer uma promoção uma campanha para todo mundo? Não. escolha aqueles clientes que você quer aquecer, quer ativar. Então, nesse caso o que a gente fez? A gente pensou em uma campanha focada no cliente A que era o nosso parede que nesse caso não era nem 20%, era 15% se não me engano. A gente pensou o que a gente pode fazer toma aqui. É o vivo. O que a gente pode fazer? Pode fazer para poder incrementar. A gente pensou em uma série de serviços direcionados somente para esses clientes. E aí novamente volta a importância de ter um CRM. Eu consigo direcionar a minha comunicação somente para esses clientes. A gente mandou SMS marketing, mandou e-mail marketing, mandou mala direta para esses caras. Ali, porra, bacana, esse pessoal lenda de mim. Eles estão me acompanhando, eles sabem o que eu consumo, eles sabem o que eu gosto. Para aqueles clientes que não são tão frequentes, a gente pensou em coisas menores. Então, novamente, você tem a informação sobre o que o seu cliente gosta de consumir o que ele gosta, a frequência que ele consome, o que ele tem normalmente interesse, quais são os períodos que ele compra também. Fica mais fácil de vender. Pois é. E tudo isso, pessoal, vocês perceberam que essa conversa acabou demandando para um assunto que é extremamente importante, que faz diretamente uma relevância à questão de vendas, que é o relacionamento, que é a fidelização. Lembrando sempre que um cliente, você manter um cliente mais barato, do que correr atrás de novo. Você deve muito aproveitar esses ganchos, essas datas comemorativas, para além de vender mais, entender melhor o que o seu cliente que já consome de você eventualmente quer, deseja, e se relacionar com ele para que ele vire um cliente eterno enquanto durar o seu relacionamento. Beleza? Pessoal, é o seguinte, também temos aqui na descrição do vídeo um link com algumas dicas complementares que a gente fez lá no post do blog que saiu hoje, por sinal. Lembrando sempre, marquem os seus amigos que trabalham com isso, que vão gostar do assunto, compartilhem para poder fortalecer essa nossa produção de conteúdo que é muito importante para a gente entender as suas necessidades. Beleza? É isso, Paul? Hoje o nosso bate-papo foi mais enxuto, mas a gente está aqui à disposição para responder. Como o Diego disse, é só lançar a pergunta nos comentários que em breve a gente vai responder. Beleza, pessoal, muito obrigado, um excelente dia do cliente para vocês e a gente se vê sexta-feira que vem. Um abraço, tchau, tchau. Valeu.